Mais conhecida por sua produção de mel, a abelha é um inseto com significativa importância na polinização, na produção de alimentos, no equilíbrio da natureza e também como fonte de renda. Nossa produção foi a Campo Compaulo, que é meliponicultor, e acompanhamos todo o processo de iniciação para a criação dessas abelhas nativas. Meliponicultor é a criação de abelhas meliponas, como a apicultura é a criação de abelhas apes, apes melífera, aquela abelha que todo mundo conhece, que aparece nos desenhos, que ela é listradinha de amarela e preta, a meliponicultura cria abelhas meliponas, que são, na maioria delas, abelhas brasileiras, abelhas indígenas brasileiras, a gente chama. Abelhas que têm um ferrão atrofiado, elas não representam perigo para as pessoas. Você socializa com elas, elas não são agressivas, como as abelhas, que eu chamo de abelhas invasoras, as abelhas africanizadas. Para capturá-las, são feitas armadilhas com garrafa pet, caixas de leite ou mesmo caixas de madeiras, assemelhando este local a ocos de árvores, ambiente preferido das abelhas para a constituição da colmeia. O objetivo é simular locais parecidos o mais natural possível, para que novos enxames ali se instalem. Para capturar abelhas já está aí, a garrafa mais adequada é de 1,5 litro e 2 litros, e as iscas devem ser colocadas em árvores longas e largas, ou em outros locais estratégicos na sua propriedade. Após a instalação da isca, é necessário realizar vistorias periódicas. Para verificar se as abelhas estão visitando e monitorar ataques de invasores, como formigas e aranhas. Quando capturado o novo enxame, deve-se aguardar um período até que o processo de enxameação termine, o que leva cerca de um a dois meses. Somente após este período, a colmeia presente na isca poderá ser transferida para uma caixa definitiva. O meliponicultor nos conta todas as curiosidades deste mundo fascinante das abelhas e como funciona o processo da criação até a instalação dos meliponários. Essas abelhas têm um manejo muito mais simples de se fazer. A coleta do mel é feita de forma diferente, até porque as abelhas sem ferrão não produzem favos de mel, elas produzem potes de mel. Então a gente vai colher aqui um pouquinho, só para provar. Vai ser uma coleta simples, que uma pessoa em casa pode fazer. Não é uma coleta profissional, que a gente tem que remover a melgueira e tal. Mas é sempre bem mais simples. Quando a gente fala do trabalho com essas abelhas, a gente não precisa nem de roupa para trabalhar com elas. Além da produção de mel, as abelhas desempenham um papel crucial na agricultura, como insetos polinizadores. Pois mais de 70% das plantas utilizadas no consumo humano dependem desse serviço. O produtor tem uma lavoura lá de um determinado produto, um café, por exemplo. E a gente leva as colônias no período da florada e essas abelhas polinizam o café, que vão incrementar esse grão. Hoje a gente já tem pesquisa que aponta uma melhoria não só no peso do grão, mas também na qualidade do grão, no teor de sacarose do grão. Isso é muito desejável para o produtor de café. Tem estudos aí que comprovam uma melhora até de 28% na rentabilidade. A criação de abelhas sem ferrão é de fácil manejo e sem interferir no tempo a ser dedicado às demais atividades agropecuárias. A meliponicultura ainda tem a vantagem de ser bem aceita pela população. E parte dessa aceitação se deve ao fato do mel de abelhas sem ferrão apresentar grande valor cultural e ser normalmente utilizado para os fins terapêuticos, pelas características medicinais a ele atribuídas. O mel é um bom substituto para o açúcar. O mel é uma substância energética, ele é rico em carboidrato, que é o que nos traz energia rápida. E o mel é rico em carboidratos simples, que a gente chama, que são carboidratos de pequeno tamanho e que fornecem energia rapidamente para o nosso organismo. Além desses carboidratos, ele também tem uma grande quantidade, uma quantidade apreciável de vitaminas, minerais e compostos. compostos fenólicos e esses três constituintes atuam no nosso organismo de diversas formas positivas. Ele regula o funcionamento do nosso organismo através de processos como antioxidação, então o mel consegue ser uma substância antioxidante, consegue ser uma substância que vai favorecer o nosso processo imunológico, favorecer o funcionamento bom do nosso organismo. Nossa produção aproveitou para degustar esse mel especial e foi aprovadíssimo pela equipe, sem contar que o mel oferece inúmeros benefícios para a nossa saúde. Ele pode ser usado dentro da rotina alimentar das pessoas, como eu disse, como um substituto do açúcar simples, do açúcar cristal, do açúcar refinado, qualquer açúcar que a pessoa já use. Então a pessoa pode usar o mel no lugar dele, porque vai trazer mais benefícios. Então, tanto para adoçar alimentos depois de prontos, como por exemplo um suco, uma salada de fruta, colocar em cima de uma panqueca, de uma tapioca e várias utilizações diárias. Já imaginou criar abelhas sem ferrão no quintal ou até mesmo dentro de sua casa? Essa prática tem se tornado cada vez mais comum entre os brasileiros. Afinal, o país é casa para mais de 200 espécies nativas. Por ter se popularizado, a atividade pode parecer simples, mas requer atenção às normas e conhecimentos sobre as abelhas nativas. Para você criar abelhas, para você montar um meliponário, você tem que ter uma coisa na cabeça, que é uma frase que os meliponicultores usam muito. Antes de uma abelha, uma flor. Então, se você pretende ter abelhas, você precisa de flores, porque as abelhas se alimentam das flores, das árvores, na verdade. As abelhas têm três matérias-primas que elas coletam das plantas, que são o néctar das flores, o pólen das flores e a resina das árvores. Pensa que o própolis é obtido através da resina. Então, para você ter um meliponário, primeiro você precisa ter uma boa relação com a natureza, uma noção de ecologia. Buscar ali no seu bairro ou na sua própria casa um cuidado com as plantas, uma preservação das arbóreas, das árvores da cidade. Isso já é meio caminho andado. Às vezes você nem vai ter ali uma abelha, mas a abelha vai escolher a sua casa para se instalar. Você não precisa de uma licença especificadamente para criar uma, duas, três, dez colônias. Mas para você fazer um trabalho profissional, para produzir mel, para você ser uma produtora, um produtor de mel ou de outros produtos, você precisa sim de uma licença. Sobre a importância de preservar as abelhas, o meliponicultor deixa um apelo. Quando a gente pensa no perigo que as abelhas podem trazer para a gente, a gente sempre pensa nas abelhas com ferrão, nas abelhas que são exóticas, vieram para cá pela mão dos jesuítas. Então, essas abelhas, geralmente as pessoas tendem a matar. Agora, as abelhas brasileiras, as abelhas que não têm ferrão, as pessoas costumam adotar a mesma lógica. E a gente, quando vê essas chamadas na TV, as abelhas estão acabando, preservem as abelhas, se as abelhas acabarem, o planeta acaba. A gente não está falando exatamente dessas abelhas com ferrão. A gente está falando das nossas abelhas, das abelhas brasileiras, que sim, estão ameaçadas. Tem várias abelhas que praticamente já foram extintas. E outras tantas que estão à beira da extinção. Então, quando a gente vê alguma colônia, algum alvoroço, isso acontece geralmente quando a temperatura está quente, a gente não deve sair matando, botando fogo, soltando fumaça e tal. A gente deve chamar uma pessoa que tem conhecimento para saber fazer o manejo adequado dessa colônia. Para quem tiver curiosidade em conhecer um pouco do meu trabalho, eu tenho uma rede social, que é paulosagarana, pelo Instagram. e lá eu falo um pouco sobre várias coisas que eu faço relacionadas a abelhas e relacionadas às plantas. Meu telefone é DDD 11 98 200 08 11.